Bom, fala aí galera do canal, do canal Chuco MC Só lançamento de 2018, hoje galera, hoje eu vou jogar um pouquinho de GTA Salandras aí pra vocês no celular Android Então vamos lá, abri aqui o jogo sem mimimi Já se inscreve aí no canal galera, se você quer eu te parar as quedas aí E já se inscreve aí, e deixa o seu joinha Vamos abrir aqui, esse jogo eu só peguei em modo BMX, tá galera? Deixa eu ver aqui se tá gravando pra ver se tá gravando Tá aqui E aí ó galera, rodando liço Pode ser que dê uns lag aí galera, caso que eu tô gravando Ele roda liço Deixa eu virar a tela do meu celular aqui galera, porque meu celular tá com nenhum problema Agora sim Assim Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tô chuco Tô 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 E um lugar mais... Vamos ver... Pode ver as aluninhas... E um lugar mais... Não é o jogo, tá? Lembrando que esse jogo aqui... Quem é isso? Não vai achar, galera? Foi o Mike King Droid, hein? Vamos ver, galera, vamos ver, galera... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... O que é? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... O que eu faço? Tá bom. Deixa eu jogar pra que eu goste. Opa, carinha. Opa. Não, não, não. Guarda, deixa eu ficar. Não, não. Mas agora que sai. Vamos lá. 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 Vamos lá.